Natal chegando e hoje eu trouxe para vocês essa farofa deliciosa, uma farofa natalina com bacon, uva passas e couve, rapidinha de fazer e fica deliciosa. Quer aprender? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo. Vamos para a receita, roda a vinheta! Vamos começar a nossa receita da farofa natalina, colocando aqui na panela 200 gramas de bacon, o bacon está picadinho. Vou deixar esse bacon aqui dar uma leve dourada. Aqui o bacon já começou a dourar um pouco, esse bacon aqui ele não tem bastante gordura, então ele não está soltando gordura bastante. Então eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Eu estou usando aqui manteiga caseira mesmo, mas você pode estar usando margarina ou manteiga comprada. Essa daqui tem a receita no canal. Vou adicionar uma colher de sopa de manteiga. Aqui. Vou mexer um pouquinho. Se o seu bacon tiver bastante gordura, não precisa acrescentar nesse momento a manteiga. E agora, antes do bacon fritar bastante, eu já vou acrescentar duas cebolas, média fatiada. Você pode estar picando da maneira que preferir. E vamos deixar essa cebola fritar aqui junto com o bacon. Depois que a cebola estiver assim, caramelizada, ó, ela já está fritinha. Nós vamos acrescentar aqui a couve. Eu tenho aqui duas folhas de couve picada. Vou acrescentar uma pitadinha de sal, tomando cuidado para não colocar muito sal, porque o bacon já tem sal. Se quiser, pode estar acrescentando no final da receita, para não perder o ponto do sal. Vou mexer para a couve dar uma leve murchada. Colocar pimenta do reino a gosto e os temperos de sua preferência também. Se tiver faltando gordura, aqui no meu está faltando um pouco de gordura. Então, eu vou acrescentar mais um pouquinho de manteiga, meia colher de sopa. Agora, eu vou acrescentar 80 gramas de uva passa. É opcional, se você não gosta e não quiser, não precisa acrescentar. Vou mexer um pouquinho. E agora, eu vou desligar o fogo e acrescentar farinha de mandioca. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de mandioca. Crua. Você pode estar fazendo com farinha já temperada, mas aí não acrescenta sal, porque senão fica salgado. E aqui você vai dar o ponto com a farinha. Vou colocar toda uma xícara. Se precisar e se você preferir, mais sequinha, você coloca mais farinha de mandioca. Para finalizar, eu vou acrescentar um pouco de salsinha. A salsinha é a gosto. E olha como ficou a nossa farofa de bacon com uva passas. Fica uma delícia. Vou provar aqui para ver se está bom de sal. A minha está ótima de sal. Não precisa acrescentar mais. Vou colocar numa travessa e mostrar para vocês. Agora eu vou colocar aqui nessa travessa a nossa farofa para o Natal. Se vocês quiserem, pode estar dobrando a receita e tirando algum ingrediente que você não gostar ou acrescentando outros ingredientes que vocês gostem. E ficou pronta a nossa farofa de bacon. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem que delícia que está a nossa farofa para esse Natal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.